O bom e velho regime, eu estou hoje aí num vídeo bem rapidinho de The Witchers 3 Porque eu comentei aí com a comunidade, com os amigos feras do Nioh Sobre uma armadura que você pega na DLC Throw the Wine, que é a armadura do dragão, do vampiro a ancião Bebeza galera? Então o velho regime já fez o jogo aí As escolas de bruxas eu já peguei as armaduras As armaduras lendárias, as armaduras melhoradas no grão mestre Mas eu estou jogando com essa armadura aí do vampiro ancião Então bora lá Vamos verificar o quão estilosa é essa armadura Você pega na caverna do ancião a armadura completa Máscara, peitoral, luvas, calça e bota, bem como a espada Galera, é muito show, só não estou usando a máscara Você pega uma armadura parecida também A armadura de Toach, porém ela é preta Você pega na primeira DLC Você pega numa caverna também, só que ela é preta Essa é vermelha e a armadura do dragão do Drácula Muito show galera, muito show, bem estilosa Vocês vão ver aí que é bem estilosa a armadura Então deixa rolar, deixa fluir o vídeo Vamos para alguns minutos de The Witcher 3 Então tá aí galera, muito bom dia o Regime Está aqui ó, a armadura Está aqui a armadura, você pega Eu estou do lado do meu carpeado aqui ó, bem estiloso né Meu carpeado bem estiloso E estou aqui com a armadura que eu peguei lá Lá na caverna do Vampiro Acião Na DLC Na DLC do Blood Wine Beleza, a última DLC que serve Então tá aí ó Essa aqui é a espada dele Toda vez que eu mato um inimigo me dá regeneração de vida E ela também está envolvida em dano de fogo Então Eis aí a armadura galera Beleza Então tá aí um videozinho rápido De The Witcher 3 A armadura As armaduras de bruxos são fantásticas galera Como eu disse, eu tenho lá, eu fiz todas Mas essa aqui eu achei muito estilosa no jogo E é com essa aí que eu comecei um novo jogo E estou jogando O The Witcher Então vamos dar uma cavalgada aí pela cidade Vamos dar uma cavalgada aí pela cidade Como eu gero de River Com essa armadurinha aí Beleza, vamos guardar a espadinha E bora lá Vamos cavalgar um pouco pelo cenário de The Witcher 3 Enquanto tem que aguardar ali um dia inteiro Para que a Ioana me faça Uma armadura que eu pedi para ela Eu vou galopar aqui No poleiro do corvo E assim a gente dá uma olhada no cenário do jogo Galera, esse jogo eu joguei muito No Xbox One Joguei muito, muito Fiz ele completo no Xbox One E agora eu terminei de fazer aí no Playstation 4 Então estamos brincando Eu peguei uma super promoção aí Do The Witcher 3 E The Evil Within 2 Por R$169 os dois jogos Então não tinha como não comprar, né Na época The Evil Within 2 era lançamento Então na verdade eu comprei o The Evil Within 2 E ganhei o The Witcher 3 Essa aqui é a edição completa do jogo Viu galera Ela já vem com as DLCs O Regin hoje Está dando uma cavalgada Com o bruxo Hoje eu não estou de samurai Ah, vamos matar o Regin ali Olha lá Está descreendo o necrófago Vamos coletar os itens Necrófagos apareceram depois Então já que nós íamos dar uma cavalgada Vamos Vamos ver o que está acontecendo aqui Mas não sei dizer o que matou ele Ferimentos de espada O fogo ainda está queimando Acontece recentemente Alguém abastado Especialmente para Velen Uma cabeça de lixo Cortada com uma faca afiada Ora, ora Alguém chegou antes de mim Ora, ora Geraldão é foda Né galera Porra Eu queria ser estilo O velho Regin Queria ser estilo Geraldão O cara O cara mata todo mundo No jogo É um tremendo Bom vivã E fica com todas As gatinhas O velho Regin Pegou na aorta O segundo pegou na artéria femoral Morreu rápido Não lutou Barriga cortada Provavelmente morreu defendendo o dono Lâmina acertou as costas dela Entre as vértebras Rompeu a espinha Não conseguiu se mexer Sangrou até a morte Tem dois bichinhos lá fora Pegar esses itens Sempre bom Galera Seguindo Eu tô tirando o dano forte Esse cheiro Já fiz o jogo Cheguei no número 100 Mas eu tô jogando no modo mais fácil Aí na galera Então É verdade Mas pra brincar no jogo aí Arma perigosa Misturado com álcool Porque eu não tenho mais saco Pra fazer o jogo Tudo de novo não O jogo é muito longo O jogo é extenso Pra caramba Bochechas cheias Homem importante Causa da morte Facada Espada entre as costelas Direto no coração Segurando o álcool Corrente de prata Quebrada Arrancada de alguém Merda Pare Então como eu tava dizendo Eu já fiz o jogo Não fiz no modo mais difícil Pesadeiro Não sei como é o nome Porque é osso O velho regime Não conseguiu ainda Fazer no modo mais difícil Mas Eu tô no modo fácil Pra poder brincar um pouquinho Na hora que eu tô cansado De ser samurai Eu venho ser bruxo Na hora que eu tô cansado De ser bruxo Eu viro caçador Na hora que eu tô cansado De ser caçador Eu vou lá Pra ser assassino Em Assassins Cansei de ser assassino Eu vou lá Por Sombras da Guerra Senhor dos Anéis Cansei dos Senhores Anéis Eu vou pra Resident Evil Item 2 E aí a gente vai Vai alterando os jogos Até chegar 20 de abril É onde eu terei Aí Teremos né O lançamento De Gold of R4 Então Rapaziada Eu não sei Se ele vai vir Com a pegada aí Se tem alguma coisa Online pra fazer Mas Já tá em pré-venda O velho regime Já pegou em pré-venda E nós vamos cair Em Gold of R4 Galera Ó O menino veio Pulo aqui Saiu por aqui E daqui Ele continuou aqui Então Vamos tentar Achar isso Malibido É uma garota Não se preocupe Não vou te machucar Acalme-se Eu só quero falar Me deixa Matador Ô vozinha chata Você entendeu Errado Sou Você tem olhos de gato Igual a ele Igual a Igual a ele O cara mal que matou Todo mundo Ele tinha duas espadas Nas costas Não vou te falar Nada Vai embora Mano Esse boneco é sim Ele tem um nome Mestre Sardento Bonito Me dá ele Melhor chamar um bruxo Então veio um Parecia muito com você Mas Tinha um olhar maligno Ele trouxe a cabeça do fantasma As tinhas Sobemir Não gostou Eles se xingaram E se amaldiçoaram E então Eles foram para o celeiro E o que? Não sei Eu ouvi eles gritando Tio Sobemi E os outros E então Aquele bruxo Saiu correndo do celeiro Todo cheio de sangue E qualquer um que Bem Todos eles Amoram Com sua espada Tipo assim Minha mãe Meu irmão Tudo bem Ele me deixou partir Não sei porquê E então Ele foi pra lá Em direção ao círculo Onde deixamos presentes Para os deuses Eu Me escondi no celeiro Encontrei isso no feno Escola do gato Obrigado Você ajudou bastante O que vai fazer? Tem família por aqui? Minha tia Ela vive em Oriton Vou te levar até ela Mas antes Preciso ver esse homem mal Não saia daqui E fique quieta Entendido? Aguenta firme, garota Então bora lá Se ele foi em direção ao círculo Seria o melhor lugar Para começar Vamos achar o Lumber Eu acho que é o Lumber O bruxo, né? Não lembro mais O círculo de pedras Preciso procurar ao redor Marca de uma palma Com sangue Ele tinha a mão na ferida Escorregou e usou a mão Para recuperar o equilíbrio Pegadas Mal são visíveis Deve ser ele Olha lá Os lobinhos Tudo nível 5 Cadê? Olha lá Vai rodando a espada Igual um ventilador Olha, galera Desperta Segura Corre, lobarada Vamos atrás do Lumber Sangue Ainda fresco Ele está próximo Vamos lá Vamos lá. Um colega bruxo? Ah, não é o... é o Guetta. Eu vou matar esse cara. O que a gente está fazendo aqui? Você não vai sair daqui vivo, não depois do que fez. Não posso nem tentar explicar? Não é um julgamento. Levante-se. Que cavaleiro. Um defensor comum dos oprimidos. Se importa se eu tomar uma dose de andorinha? Vamos, eu estou ferido. Isso vai equilibrar as coisas. Certo. Beba. Não adianta. Vai ser foder igual, amigo. Aí, ó. Já não estou nada. Eu cortei as duas pernas, seu lote. Melhor voltar para a criança. Antes que outra coisa sinta o cheiro dela. Agora nós vamos voltar lá para aquela criança de vozinha chata. E aqui o velho regime vai se despedindo da galera aí, beleza? Aos bruxos de plantão. E só para desenferrujar um pouco aí com o bom e velho Geraldo Terrívia. O vento está se bilando. Você voltou! Eu pensei... Pensei que não voltaria. Ele tinha te machucado também. Estou bem. E ele não vai mais machucar ninguém. Então... Então você vai me levar para minha tia? É... É horrível aqui. Tudo bem. Vamos lá. Você... Você poderia me carregar nos ombros? Desde que prometa não puxar meu cabelo. Eu prometo. Então pode subir. Geraldo Terrívia é sangue bom, né cara? Sangue bom, coração bom. Parece alguém que eu conheço. Tia! Tia Lossi! Milly! O que está fazendo aqui, garotinha sapeca? E... Por que... Na vila... Não tem... Eu explico. Vá em frente e brinque um pouco, ok? Ok. Ok. Não vou dizer para a vila que é. Pode-se dizer que sim. Você vai cuidar dela? Para dizer a verdade. É melhor você cuidar dela. É engraçado. Antigamente pessoas tinham medo que fôssemos pegar suas crianças. Antigamente pessoas não eram tão carentes. Tenho quatro dos meus próprios netos. Eram seis. Mas enterramos dois no inverno passado. Difícil viver apenas com sopa de casca de árvore. Vou dar quarentão para ela. Pegue isso. Use para comida. E só comida. Eu vou voltar se te vir bebendo. Tanto assim? Que os deuses te recompensem, mestre bruxo. Muitas bênçãos. Porra, velho. Tem uma cara de cozida. Agora? Agora? Mas... Mas por quê? Bruxos têm muito o que fazer. Estão sempre na estrada. No caminho. Você vai voltar para mim ver algum dia? Talvez. Se cuida, garota. Meili. Venha, criança. Vamos comprar um pouco de farinha. Sua tia vai fazer umas panquecas. Parece bom para você? Cantaeiros de jogatina. Galera, feras do Jô. A todos os bruxos de pantões. Caçadores. O véio, Regim, agradece. Vamos chamar aqui o meu Carpeado. Vem, Carpeado. Vem aqui com o Regim. Aí, ó. Fica aqui do ladinho do meu Carpeado. Muito estiloso. Então, mais uma vez, é o Carpeado do velho Regim. E aqui a armadura que eu consegui na DLC Brodwine. Fazendo a missão lá, Caverna do Vampiro Ancião. Você pega a armadura completa e a espada. Beleza? Foi um grande prazer. Até uma nova oportunidade. Estamos sempre juntos, galera. O velho Regim está sempre junto com todos. Um abraço. E um ótimo final de semana a todos. Bora, 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 bora. Vamos ferver o videogame.